Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a apresentação do resultado fiscal do governo central em 2013. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, concede entrevista à imprensa na sede do Ministério em Brasília. Vamos acompanhar. Queria começar o ano dando boas notícias do ponto de vista fiscal. O governo central cumpriu o compromisso de fazer um resultado fiscal, um superávit primário acima de R$ 73 bilhões para o ano de 2013. Na verdade, nós fizemos um pouco a mais, fizemos algo como R$ 75 bilhões. Os dados ainda não são definitivos, existem alguns ajustes, poderão ser feitos, mas até o final do mês teremos os dados precisos. Se vocês estão lembrados, até novembro nós tínhamos feito R$ 60,5 bilhões de resultado primário, superávit primário de R$ 60,5 bilhões, só do governo central estamos falando. E no mês de dezembro tivemos um excelente resultado, fizemos mais R$ 14 bilhões aproximadamente de resultado fiscal. Repito, esse número será ainda aperfeiçoado nos próximos dias, de modo que, somando R$ 60,5 bilhões com esses 14, na verdade são R$ 60,6 bilhões, mais 14 quebrados, vamos chegar próximos dos R$ 75 bilhões de economia que o governo fez em relação à despesa em 2013. Portanto, cumprimos o nosso resultado fiscal e fizemos um pouco a mais que 1,5% do PIB. Agora temos que esperar o resultado de estados e municípios, só saberemos esse dado mais para o final do mês, para saber qual será o resultado primário total do governo como um todo, governo nacional. Então, esse resultado fiscal foi possível porque a arrecadação está crescendo nos últimos meses. Nós estamos colhendo agora os frutos de ações que foram feitas ao longo de 2011 e 2012, no sentido de estimular o crescimento da economia. E esse resultado fiscal melhor, ele reflete o aumento da atividade econômica que houve em 2013 em relação a 2012. Isto se reflete em uma melhoria da arrecadação, apesar da redução tributária que fizemos ao longo desses últimos anos, inclusive em 2013. Então, essa arrecadação de dezembro é uma arrecadação que tem pouco refis, porque o refis se concentrou em novembro, tem um restinho de refis em dezembro. Não temos ainda o número preciso, mas é pequeno, é muito menor do que o que aconteceu em novembro. Portanto, a arrecadação de dezembro foi recorde, foi em torno de 116 bilhões. A arrecadação foi 116 bilhões, estou dando o número arredondado. Depois, os números precisos serão dados no relatório da Receita, de modo que isso mostra que, independente do refis, a arrecadação está crescendo. É claro que o refis ajudou no sentido em que ele liberou a possibilidade das empresas que tinham dívida tributária voltarem a pagar essa dívida tributária. E isto ocorrerá nos próximos meses, o que nos faz pensar que, nos meses de janeiro, fevereiro, março, nós deveremos ter uma continuação desta trajetória de elevação da arrecadação. Repito, apesar das desonerações tributárias que nós fizemos em 2013 e nos anos anteriores. Ou seja, os brasileiros estão pagando menos impostos, seja o consumidor, que está pagando menos tributos, por exemplo, na cesta básica, pagando menos tributos, os empresários estão pagando menos tributos com folha de pagamentos, os exportadores com reintegra, as pequenas empresas com o simples, tudo isso teve redução de tributos. E, mesmo assim, a arrecadação está melhorando em função da melhoria da atividade econômica. Então, isso é, digamos, uma combinação feliz, uma combinação positiva para a economia. Então, nós estamos fechando o ano com uma situação fiscal satisfatória, mantendo a trajetória de solidez fiscal que tivemos nos últimos anos. terminamos o ano com o menor nível de desemprego da série histórica de desemprego da economia brasileira, é o menor desemprego, significa que os brasileiros que querem emprego o estão encontrando. terminamos o ano com um nível elevado de investimento que ocorreu durante este ano, um crescimento de investimento, crescimento do investimento em torno de 6,5%. Se nós considerarmos as exportações fictas de plataformas da Petrobras, que foram produzidas no Brasil, que aparece como exportação ficta, é um conceito que foi adotado no governo passado, nós teremos um investimento sob o PIB acima de 19%. Então, voltando a um patamar de investimento sob o PIB favorável. E esse investimento, que foi muito bem em 2013, deverá continuar assim em 2014, impulsionado pelas concessões. as concessões estão dando certo, já fizemos cinco concessões de rodovias, os leilões estão sendo disputados, na última, que fechou o ano com chave de ouro, a BR-060, se não me engano, com mais de 60%, 0,40, 0,60 foi antes. Fechou com um deságio de 60% na tarifa para o usuário. Portanto, nós estamos consolidando as concessões, isso vai ter um efeito muito bom no investimento nos próximos anos. Fizemos várias concessões na área de petróleo e gás, na área elétrica e, no próximo ano, vamos iniciar ferrovias e... Este ano, aqui ainda não mudei a base de referência. Então, este ano, teremos ferrovias e portos e mais de elétrica e, talvez, mais de petróleo e gás. Portanto, vamos dar continuidade ao que começou a ser feito em 2012 e 2013. Então, uma situação fiscal favorável. Vamos continuar fazendo um esforço fiscal no sentido de manter as despesas sob controle, controlar as principais despesas. As despesas de custeio estão bastante apertadas. Outras despesas que serão controladas, despesas com salário, desemprego e abono, também deveremos estar reduzindo o crescimento dessa despesa, que foi grande. Deveremos continuar viabilizando o aumento dos investimentos e, portanto, de modo que também teremos um bom resultado fiscal para o ano de 2014. Mas é fundamental para garantir uma situação econômica melhor em 2014, seguindo a trajetória de 2013, que foi uma trajetória de elevação do PIB, de crescimento gradual do PIB, em 2014 haverá uma continuidade desse crescimento em função, sobretudo, da melhoria da economia internacional. A economia internacional dá sinais sólidos de melhoria, a economia americana está melhorando, agora com sinais mais nítidos, e, portanto, em 2014 ela vai crescer mais do que cresceu em 2013, deve crescer uns 3%, aproximadamente. A economia europeia também dá sinais de recuperação. Então, duas economias que não estavam contribuindo com o crescimento da economia global vão estar atuando em 2014. Significa que o Brasil poderá exportar mais do que o ano passado, que o ano passado nós tivemos uma retração de 1% nas nossas exportações, não foi o ano bom para a balança comercial, mas a retomada da economia internacional, a retomada do comércio vai nos permitir exportar mais e, portanto, melhorar a nossa balança comercial, a balança de transações correntes para o próximo ano, também com o aumento da produção de petróleo e derivados, também haverá uma melhoria da balança comercial no próximo ano. Então, nós estamos numa trajetória positiva da economia brasileira, melhoria do investimento, do emprego, do consumo, do investimento, das concessões, tudo isto vai convergir no sentido de que tenhamos um 2014 melhor do que 2013. 2013 já foi razoável, já foi bem melhor que 2012, e vamos dar continuidade a essa trajetória, as condições estão dadas para que isto aconteça. Obrigado. Bom, eu esqueci de pagar os 30 reais. Só que o senhor, pelo menos, eu tenho esperado o primário. Ministro, são algumas questões. Como é que o governo... Como é que o governo pretende reduzir a despesa? O senhor falou que custeia também, o Estado, mas como é que a gente vai reduzir essa despesa agora em 2014, uma vez que o senhor já disse, no médico de saúde, educação e programas sociais? Pretende reduzir a dívida bruta do governo, que está em 100% do PIB? Qual é a meta de superávit primário para 2014? E se... E aí, uma outra pergunta, fora desse contexto, mas que é importante, onde o dólar bateu, quando foi negociado, no final de 2,40? Eu queria saber hoje, para ir em 2007, mas se essa apotação do dólar, 2,40, é inflacional. Como é que o ministro Guido Mantega vai esse dólar nesse patamar? Bom, nós estamos o tempo todo preocupados com a despesa, em reduzir a despesa ou não deixá-la aumentar acima dos padrões, acima do PIB. Nós temos reduzido várias despesas que crescem a cada ano menos, por exemplo, despesas de custeio, passagens, diárias, etc. Cada ano é menor do que o ano anterior, então essas despesas estão controladas. É claro que a educação e saúde são investimentos, consideramos investimentos, e eles vão continuar subindo dentro das regras orçamentárias, dentro do que está no orçamento. Portanto, a despesa líquida estaremos fazendo um resultado primário que vai manter a queda da despesa líquida. Nós não temos os números de 2014 que resultarão do decreto de execução orçamentária, que é quando o orçamento é liberado para a sua execução, que vai ser anunciado no início de fevereiro. Nesse decreto de execução é quando a gente anuncia o contingenciamento de 2014, quanto que nós vamos congelar da despesa que está disponível no orçamento. Então, nós não temos essa posição, teremos só essa posição em fevereiro. Alguns fazem alguns raciocínios impróprios, dizendo que nós vamos fazer 1.1. Estou vendo ali um jornalista que escreveu sobre isso. Então, mas aí é o mínimo, está lá no mínimo. Você olha e pega o mínimo. Nunca fizemos isso. Mas, espera aí, deixa eu terminar aqui de responder à entrevistadora. em relação ao superáter vai ser definido, portanto, em fevereiro. Em relação ao dólar, bom, o dólar flutua. Ele não foi só o real que se desvalorizou nesses dias, mas várias moedas se desvalorizaram. O Brasil está em linha com outras moedas, sempre levando em consideração que o mercado cambial brasileiro é mais líquido, mais sofisticado do que de outros países emergentes. Então, às vezes, ele flutua um pouco mais, tanto para maior quanto para menor. Mas está dentro das expectativas. Na verdade, o que aconteceu foi que o Treasury subiu, o rendimento do Treasury passou os 3% no dia 31, depois que os nossos mercados já tinham fechado aqui, que o mercado americano fecha depois do nosso. Então, foi isso, um ajustamento, mas já não está mais a 2,40, já está a 2,36, 2,37, portanto, o dólar flutua. Veja, nós temos visto que há pouca influência sobre a inflação. Há influência, é claro. O último número que nós temos de inflação, o IPCA 15, que é anualizado, dá 5,77. Certamente, nesse 5,77, tem câmbio, porque, ao longo deste ano, o câmbio se desvalorizou. Senão, nós teríamos uma inflação menor. Mas ela está dentro dos nossos padrões, dentro dos nossos parâmetros de inflação sob controle. Então, não deve. Como? Anualizado, se não me falha a memória, é 5,77. Mas vamos aguardar, daqui a pouco teremos o cheio, e aí sim, a inflação do ano de 2014. Próxima. Renata Veríssio, do Estado de São Paulo. Boa tarde, ministro. Eu queria saber por que o senhor decidiu antecipar pela primeira vez o anúncio do fiscal, que sempre acontece no final de janeiro. O senhor está preocupado com como é que o mercado reagiu o ano passado todo, o reflexo das expectativas sobre as contas do governo. Então, eu queria saber por que dessa antecipação no início do ano. A segunda questão é, embora o governo tenha feito um pouquinho acima dos 73 bilhões, certamente não vai ser suficiente para cobrir estados e municípios pelo resultado que foi divulgado até novembro. Eu queria saber se o senhor já tem uma projeção de quanto que estados e municípios devem conseguir fechar da meta deles esse ano. E aí, mudando de assunto, eu queria saber sobre as demissões na GM. O senhor tem um encontro hoje com o presidente Danfávia. Eu queria saber se o senhor vai cobrar dele essas demissões, já que o acordo de redução de IPI inclui a manutenção dos empregos pelas montadoras. E, por fim, nessa questão do dólar, ontem o mercado, alguns analistas avaliavam esse aumento da moeda também pela redução dos leilões pelo Banco Central. Havia uma análise de que seria uma pressão para que o BC voltasse a ofertar mais dólar no mercado, como fez no ano passado. E eu queria saber se o senhor acha que tem reflexo também da entrada do IOF nesse início do ano. Porque também havia uma avaliação de alguns analistas de que o governo pode taxar a IOF também na compra da moeda. Ok. Uma pergunta ampla. Nós antecipamos o resultado para abaixar a ansiedade. porque, como havia alguns analistas que diziam que nós não íamos cumprir o fiscal, etc., e você ficar com essa expectativa até o final de janeiro não é bom. Então, nós estamos aqui antecipando de modo que isso vai acalmar aqueles que estavam os nervosinhos aí. Estados e municípios, eu não tenho previsão, porque o resultado, de fato, só sai depois. sai no final deste mês. Então, o que eu sei é a posição que eles têm agora. Eles têm 20 bilhões e pouco de resultado primário até agora, mas eu não sei o que vai acontecer em dezembro. Então, não me arrisco a dar uma posição. De qualquer forma, o governo está cobrindo uma parte da frustração do primário deles. Vocês lembram que o que o governo teria que cumprir mesmo era 63 bilhões, que eram 108 bilhões menos a dedução de 45. Então, nós estamos fazendo mais e isto ajuda a cobrir a parte que eles poderão não fazer. Então, não temos um dado. Em relação às demissões da GM, eu vou conversar, convoquei a Anfávia para me dar explicações sob demissões, porque, de fato, as empresas não podem estar demitindo trabalhadores em condições normais. É verdade que nós já estamos subindo o IPI dos carros, mas ainda tem uma folga, tem um espaço de IPI que nós não colocamos. Então, não vamos nos antecipar, vamos aguardar a conversa com a GM hoje à tarde. Com a GM, não, com a Anfávia. E, em relação ao câmbio, como eu já disse, é um movimento internacional, todas as moedas se desvalorizaram em relação ao dólar. Ontem, não hoje, hoje já é um movimento um pouco diferente e me parece que nós estamos inseridos nesse mesmo grupo. Então, não sei avaliar a política do BC. E, na questão do IOF, não procede a ideia que nós vamos colocar IOF para a compra de moeda estrangeira. Não procede. O que nós fizemos foi apenas completar um IOF que nós já tínhamos colocado para o turista brasileiro que usa cartão de crédito. Então, em geral, você usa cartão de crédito lá fora. E nós tínhamos colocado esse IOF. Nós sabemos que os gastos lá fora estão muito altos. São 23 bilhões de dólares no ano de 2013. Então, nós estamos colocando um tributo que tem um objetivo regulatório. Ou seja, evitar exageros, mais do que arrecadatório, porque a arrecadação ocorrerá, mas ela não é o mais importante. Mas não vai ser colocado em outros itens. Não é um IOF generalizado. Pelo contrário, ultimamente, nós tiramos IOFs das operações externas no Brasil. E até recentemente, até uma semana atrás, nós tiramos o IOF das operações com ADR, que são o movimento das ações brasileiras na Bolsa de Nova York. Está certo? Então, até estamos tirando o IOF e não colocando o IOF. Então, não tem nenhuma procedência achar que nós vamos estender o IOF para operações de câmbio. Não procede. Próxima. Rosana Ressel, do Correio Brasileiro. Bom dia, ministro. Com relação a essa antecipação dessa divulgação, o senhor acha que isso vai realmente dar um sinal de credibilidade para o mercado, sendo que, se a gente olhar para o resultado primário, ele tem muitas receitas extraordinárias. e a receita cresce em um ritmo muito menor que a despesa. Como o senhor vai explicar isso para o mercado, para os investidores, de que o governo vai realmente estar comprometido em 2004 em reduzir os gastos? Que é a maior preocupação aí, inclusive, porque é um ano expansionista. Essa antecipação não fica aparecendo também, ministro, um início de campanha antecipada, já que é ano eleitoral? Outra coisa, ministro, para complementar, o senhor tinha dito que a taxa de investimento subiu graças à exportação de plataforma de petróleo. Isso, de acordo com os especialistas, é mais uma maquiagem nas contas, já que a plataforma fica no território brasileiro e é importada pela Petrobras. Então, quer dizer, então, que mais um índice de formação bruta de capital fixo está sendo mais alvo de maquiagens contábeis, truques contábeis, por exemplo? Gostaria que o senhor comentasse. Ok. Bom, todo ano costuma ter receita extraordinária. O ano passado foi o ano excepcional, que não tivemos receita extraordinária. Foi, acho que, de 2 bilhões. No ano 2011, tivemos 11 ou 12 bilhões. Então, o normal é ter receita extraordinária. O que é receita extraordinária? É um tributo que não foi pago e que passa a ser pago. Portanto, algo que é devido ao governo. está certo? O que nós fizemos agora, portanto, foi abrir as possibilidades das empresas pagarem algo que elas não estavam pagando e daqui para frente continuarão pagando. Portanto, a receita está crescendo independentemente da receita extraordinária. Expurgando a receita extraordinária, a arrecadação está crescendo, refletindo a melhoria da atividade econômica. em relação à despesa, nós sempre estamos buscando controlar as despesas, despesas de custeio, estão sempre controladas e vão continuar sendo assim. Então, a receita, a despesa, ela se move em uma velocidade mais ou menos constante, enquanto que a receita, a arrecadação, ela está subindo de modo que ela vai buscar a velocidade da despesa. Em relação às plataformas, isto é uma legislação que já estava, que foi implementada, eu acho que foi no governo Fernando Henrique Cardoso, que foi para reduzir a tributação da atividade petrolífera. Então, isto foi uma forma de estímulo que já foi dada faz tempo, então, não fomos nós que inventamos isso. Então, você... é totalmente legítima, porque é uma contabilidade explícita, não tem nada oculto, ela é explícita, você tem a produção de plataformas que, como elas, se elas são exportadas, elas pagam menos imposto. Essa é que é a lógica que foi implantada, é o sistema Repetro, se não me engano, que chama. Portanto, nós apenas damos continuidade àquilo que vinha sendo feito. E aí, ele acaba aumentando um pouco a balança comercial e diminuindo o investimento. Agora, de fato, você fabricar plataforma no Brasil é fazer investimento. Então, se você quiser contabilizar, nós, na contabilidade oficial, não contabiliza com investimento, mas nós sabemos que, de fato, é investimento. Então, é isso que está... Então, é isso. Próximo. Leandra, do Vagor Econômico. Ah, eu esqueci que, além de receita extraordinária, nós tivemos despesa extraordinária o ano passado que não tivemos em anos anteriores. Nós estamos pagando uma conta de energia elétrica, a CDE. Então, não era usual nós colocarmos recursos na conta CDE. E, no ano passado, nós colocamos, eu não sei a conta final, mas mais de 9 bilhões foram colocados nessa conta de energia por causa que teve menos chuvas e mais gastamos uns 6, 7 bilhões por conta da seca no Nordeste. Então, esta é uma despesa extraordinária que não deverá se repetir em outros anos. Então, tivemos uma receita extraordinária e também uma despesa extraordinária que poderá não se repetir nos próximos anos. Então, vamos adiante. Boa tarde, ministro. Eu gostaria de jogar um pouco a discussão do fiscal para 2014. Em 2013, o governo fechou, superou, inclusive, a meta a que se propôs com receitas extraordinárias. Eu gostaria de saber qual é o cenário com que o governo trabalha para o cumprimento da meta de 2014, qualquer que seja ela. O senhor acredita que só o crescimento da arrecadação tributária, puxada pela melhora que o senhor prevê na economia, seja suficiente para compensar os 45 bilhões que o governo arrecadou esse ano entre refis e campo de libra? Essa é a primeira pergunta. A segunda é o orçamento para o ano que vem tem uma previsão de primário de 1,1% do PIB. O senhor já disse que só uma catástrofe fará com que ele fique em 1,1% do PIB. Há um compromisso já assumido pelo governo de elevar a meta de primário que está na lei? Se esse compromisso existir, isso vai ser formalizado legalmente? Quer dizer, vocês vão mudar a LDO para uma nova meta, qualquer que ela seja, ou vão trabalhar com uma meta informal, mantendo o 1,1% na LDO? E, por último, o senhor citou a CDE, o orçamento do ano que vem inclui 9 bilhões de gastos com a CDE. Eu gostaria de saber do senhor qual a estimativa com que trabalha o governo hoje de recursos transferidos para a CDE ao longo de 2014? Não, deixa eu responder. É o mesmo jornal. É o mesmo jornal? É o mesmo jornal. Mas parece que vocês têm uma certa invalidade lá dentro do jornal. Ela esqueceu, nós tínhamos combinado. Nós combinamos uma pergunta aqui que ela esqueceu, por isso que eu estou tomando a liberdade. É que a pergunta já está ficando muito longa. Não, mas sabe o que é? É sobre o... O senhor até se referiu a ela, que é o problema do controle dos gastos com o seguro-desemprego e com o abono salarial. Havia uma expectativa que essas medidas, alguma coisa fosse adotada ainda no ano passado para entrar em vigor a partir de janeiro. Isso não ocorreu, porque é legislação, é mudança de legislação. Quer dizer, é possível ainda fazer essas mudanças com repercussão em 2014? Desculpe. Bom, então, como eu já havia dito, receita extraordinária tem todo ano. Não precisa ser obtida da mesma maneira, mas ela tem todo o ano. Está certo? Então, o normal é ter receita extraordinária. Segundo, nós, esse ano, nós estamos tendo um pouco dividendo. Nós estamos arrecadando 5 bilhões a menos de dividendo. Portanto, 2013, é menos dividendo. Então, você poderá ter mais dividendo no próximo ano. Vai depender do desempenho das empresas, evidentemente. Então, são variáveis que nós não podemos definir a priori. Mas o ponto mais importante, de fato, é, por um lado, o controle da despesa, as principais despesas estão controladas, e eu quero lembrar aqui, a despesa com pessoal está controlada, é uma despesa de 220 bilhões em 2014, com percentual do PIB, ela não tem se elevado. A despesa com previdência está muito bem comportada, ela se eleva, mas a receita também se eleva, então o déficit está estacionado. Nós temos a despesa com juros, também tem caído. Então, as despesas principais estão sob controle. O que cresce? A educação e saúde, isto vai continuar crescendo, porque ambos são considerados investimento, e as despesas de custeio estão controladas. O crescimento da arrecadação é importante, e é bom que se diga, não é por aumento de tributos, porque os tributos estão sendo reduzidos, é por aumento de eficiência da economia e das empresas. As empresas tiveram uma margem de lucro maior em 2013, ou seja, elas recompuseram as margens de lucro, elas estão com uma situação patrimonial melhor em 2013, tiveram em 2013, e deverão continuar em 2014, que reflete a melhoria da economia. Então, o que aumenta é a arrecadação de imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição sob lucro líquido, que é sob o resultado das empresas, não é aumento de tributo, pelo contrário, a gente tem reduzido, por exemplo, nós estamos com uma nova legislação de PLR, que beneficia os trabalhadores, estão pagando menos imposto em função do PLR, este ano, já estão se beneficiando, já começou o ano passado, então, esses são os parâmetros. A bônus e seguro-desemprego não é fácil, é verdade, é complicado, mas nós estamos trabalhando, ainda fiz uma reunião no apagar das luzes do ano passado, com as centrais sindicais, e deveremos ter medidas a serem tomadas este ano, que vão diminuir a elevação deste gasto, ou até reduzi-lo sob certos aspectos. Então, estamos trabalhando nisso, e quando tivermos uma definição, diremos como vamos fazer esse controle de gastos. Então, a CDE, nós temos uma previsão de 9 bilhões para este ano, quer dizer, está no orçamento, está na despesa já, então, se fizermos 9 bilhões, está lá na despesa, não é um aumento, porém, nós poderemos até ter uma despesa menor que 9 bilhões, que vai depender da ligação das térmicas. Os reservatórios estão indo bem, porque quando é que liga a térmica? Quando o reservatório hidroelétrico, quando o reservatório baixa a partir de um certo patamar. Os reservatórios estão indo bem, estão enchendo em todas as regiões do país. Portanto, a possibilidade do uso de térmica diminui em 2014 e poderemos, então, não ter essa despesa de 9 bilhões da CDE e economizar alguma coisa também nessa conta. Eu já disse que quando fizermos o decreto de execução orçamentária, que é quando a gente faz o contingenciamento, é aí que nós teremos uma definição mais clara do que vai ser feito, o que será feito. E, a cada bimestre, nós temos que fazer um relatório, justificar, portanto, é tudo explícito, tudo acompanhado pelo Congresso e pelos senhores, passo a passo, minuciosamente. Bom, as últimas duas perguntas, ministro, é da Folha, a Mariana, e depois a Cátia Brigorini, da Jovem Pan. Ministro, vou fazer no lugar da Mariana, tá? Como é que é? Eu vou fazer no lugar da Mariana a pergunta. Eu vou insistir na pergunta da Leandra, ministro. Este ano, vocês estão conseguindo cumprir a meta reduzida de superágio do governo central de 1,5% do PIB, não é isso? Os 70 e poucos dá 1,5% do PIB. Agora, a meta para este ano está em 1,1. Significa, então, que a meta deste ano está menor do que a do ano passado. Certo? Não. Sim. Porque você... Não é meta. Quer dizer, você confunde, porque tem a meta máxima, a meta mínima, você tem um abatimento. Mas a desse ano está ficando na mínima, 1,5% é a mínima. Então, estou comparando mínima com mínima. Por exemplo, em 2013, o que aconteceu? Nós podíamos abater 45 bilhões, e não vamos abater 45 bilhões. Está certo? Vamos abater menos do que isso. Certo? Então, é isso que eu estou dizendo. Mas não há nenhuma definição agora. Não há definição. A definição ocorrerá no início de fevereiro. Mas vocês vão fazer um superágio... Ou seja, existe a possibilidade de vocês executarem, neste ano, um superágio primário menor do que no ano passado? Não vou definir parâmetros para 2014. Esses parâmetros estarão definidos depois que fizermos o decreto de execução. Ok. Oi, ministro. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria passar para um assunto mais básico, mais popular. O que o cidadão brasileiro, o assalariado, quem ganha um pouquinho mais do salário mínimo, que também já entrou na mordida do leão, com essa revisão do imposto de renda, o que ele pode esperar da economia em 2014? O cidadão brasileiro poderá esperar em 2014 que vai continuar tendo emprego. Mas difícil? A vida vai ser difícil igual foi em 2013? A vida... Não sei se foi difícil em 2013. A vida para o cidadão comum tem sido cada vez melhor. É claro que tem gente ainda na pobreza, a pobreza está diminuindo, o nível de renda da população está aumentando. Aumentou também em 2013, como aumentou em 2012, em 2011, em 2010, eu não sei ainda de quanto, mas a renda do trabalhador está aumentando, o poder aquisitivo do trabalhador brasileiro está aumentando. Então, ele tem um emprego e o emprego tem um salário melhor. Antigamente, você tinha muitas categorias que ganhavam só o salário mínimo. Por exemplo, ajudante de pedreiro, empregada doméstica, todos estão ganhando muito mais do que isso. Portanto, está melhorando. Hoje, o cidadão brasileiro tem acesso à alimentação, tem acesso a bens duráveis, pode comprar carro, pode comprar televisão, e nós vamos ver que, nesse ano da Copa, aliás, esqueci de falar da Copa, você vai ter uma venda muito elevada de eletroeletrônicos, pelo menos, é o que se espera. O pessoal vai comprar para poder assistir tranquilamente os jogos. Então, o cidadão brasileiro está tendo acesso à moradia, à casa própria. Então, uma boa parte do crédito da economia, hoje, é direcionado para moradia. o brasileiro cada vez mais, o Minha Casa Minha Vida continuará dando moradias ou financiando moradias para a população de baixa e média renda. Portanto, a população brasileira que vem melhorando ao longo de todos esses anos continuará melhorando o seu padrão de vida em 2014. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Então, uma questão, o mercado já reagiu ao alunço e está dizendo que, apesar do primário ser... Desculpa, é que já tem analistas aqui, algumas empresas, dizendo que, apesar do primário ter sido bom, isso não deve livrar o Brasil de um rebaixamento do rating esse ano. O que o senhor acha? Eu acho que a nossa obrigação é apresentar resultados e não é ficar especulando se vai fazer isso, vai fazer... É apresentar resultados. Então, nós estamos apresentando um bom resultado. Então, você faça o raciocínio. Qual é a conclusão tendo um bom resultado fiscal que era tido como um problema por algumas empresas de rating? Obrigado. E bom 2014 para todo mundo. Você assistiu ao vivo de Brasília a entrevista coletiva do ministro da Fazenda Guido Mantega. Ele apresentou a prévia do resultado fiscal em 2013. O governo central atingiu um superávit primário em torno de R$ 75 bilhões, ultrapassando a meta que era de R$ 73 bilhões. Essa foi a economia feita pelo governo para o pagamento dos juros da dívida pública. Para o ministro, isso foi possível devido ao crescimento na arrecadação. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau.